Maravilha! Eu já nasci pronto pra isso. É o seguinte, pessoal. Hã? Como o Supremo Sr. Kaiô ensinou pra gente, a estratégia do Universo 7 vai ser usar o trabalho em equipe. Então fiquem de costas um pro outro, tá legal? Formando um círculo e só enfrentem um adversário em duplas ou mais. Ha! Que plano mais idiota. Bom, eu vou tentar manter isso em mente. Oh, oh, galera. Eu duvido muito que eles façam mesmo isso. Kale! Tá com medinho do quê, garota? Assim os safados vão ficar achando que são melhores que o Universo 6. É que eles parecem tão fortes. Eu tô com medo. Com medo do quê, minha filha? É só ficar montada na ira e dar aquele xilique igual da outra vez. Não vai ter erro. Ai, formiga! Nossa, mas que sede de sangue agradabilíssima estou sentindo. Eu poderia até dizer pra vocês que esse clima de tensão é sublime. Não se preocupem. Eu me encarrego das mulheres. Mas que assim? O senhor tem certeza disso? É claro que sim. Digam o que acham. Será que o nosso Universo tem mesmo chances de vencer? Só podemos botar fé neles. Isso mesmo. Infelizmente, não há nada que possamos fazer. Os nossos destinos estão nas mãos deles. Pode ir parando. Fica aí falando só porque não vai ser apagado. É pra glorificar em pé. Contamos com vocês, pessoal! Vai, equipe! Pra cima deles, equipe do Universo 7! Eu ouvi isso, viu? Justo Bill está falando de trabalho em equipe? A que ponto chega o desespero? Desespero! Vou me fazer de surdo. Ué, o senhor não vai retrucar a gente. Eu estou bege. Acontece que eu não sei lidar bem com aquele lá. Vamos dar o nosso melhor, meu amor. Nem precisa me dizer isso. Muito bem, Grandes em Yosama. Iremos começar. Está de acordo? Anda logo! Anda logo! Anda logo! Agora quero a atenção dos guerreiros de todos os universos. Estamos prestes a começar. Vamos lá! E o torneio do poder começa? E o torneio do poder começa e... Não vai fazer você não, mano! Porra! Ah! Eles estão vindo pra cima com tudo! Opa! Olha só ele ali! Pai, espera aí! Ei, topo! Agora vem me enfrentar! Pai, trabalha em equipe, trabalha em equipe, trabalha em equipe, não esquece! Eu também vou me divertir um pouco! Eu também vou me divertir um pouco! Eu também vou me divertir um pouco! Nairama! 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 Não é nada bonito atacar antes da Ribrian e das outras se transformarem. É jogo sujo, mas tá valendo. Caramba, como ele gira! Caragem. Super modo de sobrevivência ativar. Essa é a melhor tática de sobrevivência. O Sr. Mosco disse, derrube todos os guerreiros, passe o rodo em todos e jogue eles pra fora da arena. E a conclusão disso é que o nosso Universo 3 será aquele que restará de pé e se sagrará vencedor do torneio. O Hit é muito foda. O Hit é simplesmente perfeito. Muito bem, Basil. É isso aí! Narirama! A nossa tática perfeita de sobrevivência foi derrotada. Ah, moleque, quem cava uma cova para o inimigo, na cova cairá o Universo 3. Olha, o plano furou. Que plano furado! Ao que tudo indica, o plano do Universo 3 acabou saindo pela culatra, não é? Droga, seu bobão! Toma essa pra ver o que é bom! Não fica se achando só porque você pode voar, zozinha! Shining Monster! E toma mais uma pra acabar! Nossa! Só podia ser o nosso vazio, o chutador! Caralho! Mano! Mas ela voa! Nossa! Que legal! É bom, né? Porque, tipo assim, eu tava imaginando que eles iam ficar caindo infinitamente depois de morrer. Só que não. Eles foram ali pro bagulho. Eu achei que foi bem legal, foi bem melhor. Tipo, não ficou tão pesada porque criança ia ver um bagulho desse. Já entendi tudo. Quando você cai da arena, é mandado pra aquela arquibancada ali. É isso. A senhorita Lelibu do Universo 10 acaba de ser eliminada. É, eu pensei que a pessoa ia cair infinitamente depois de morrer e é isso. Uau! Desliza, desliza! Ah, Lelibu! Aqui! Já era! É, ele já era, né? Depois é minha vez. Tá bom! Tchau! 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 Tchau!